Olá, meus peixes! Tudo bom, meus peixes? Hoje é... Que dia é hoje, meu Deus? Estou perdido no tempo. 6h53, dia 28 de dezembro. Hoje é aniversário do André. Do André. Pena que eu não vou poder ver o André hoje, porque ele saiu e tal. Mentira! Hoje a gente gravou o clipe daquela música que eu botei um trechinho pra vocês naquele dia. Tem que parar pra pensar, tem que parar pra pensar. A gente gravou hoje, em breve vai estar no ar. Lá no canal LuanoVideTV pra vocês. É... Aí hoje a gente gravou o dia inteiro, no dia do aniversário dele. Ele veio aqui aproveitar que ele tá de férias, que ele volta de férias do trabalho dia 2, né? Dia 2, né? Depois do ano novo. Aí a gente aproveitou pra gravar hoje, gravamos vários takes legais, espero que fique legal. Tô doido pra editar o clipe pra postar pra vocês. Hoje a gente vai ver se a gente faz alguma coisinha lá perto da tua casa. Ah, vamos ver. Porque tipo assim, a Paola tem uma confraternização de umas amigas dela aí, que é lá perto da casa do André. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que a gente gravou o clipe aqui o dia inteiro. Que o André tá aqui, a gente vai pegar o Uber, que vai pegar o mesmo Uber lá. A gente dá uma paradinha lá na casa dele, a gente vai lá na confraternização, o André tá vendo ainda se ele vai comemorar. Ou vai deixar passar em branco. E eu não sei onde, a câmera voltou com aquele problema, gente, que tava de parar de filmar sozinho. Aí eu não sei até onde gravou e eu tava explicando. Enfim, hoje é aniversário do André, aí a gente vai pra lá, entendeu? Aí a gente fica lá na confraternização das amigas da Paola um pouquinho, depois encontra o André. E vai ficar legal. Eu peguei a câmera mais pra falar pra vocês sobre o clipe que a gente gravou hoje. Ficou bem legal, demos vários takes legais e em breve vai estar aí no canal aí. Pra vocês verem. Nossa, eu falei e botei a meia na boca. Mas meu pé é cheiroso. Não é, Ninho? Meu idoso. Ninho velhote. Ninho velhote. A Olita já está se arrumando com o seu novo look de verão. Mãozinha na cintura. Olha o meu presente do meu bom ponto. Tudo combinado, tudo combinado, tudo combinado. Meu Deus tá repetindo nada. Ai gente, o André tá querendo me matar, porque eu tô demorando pra terminar de me arrumar. Tá, meu? Tô terminando. Ô meu amigo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então... Aí tá enrolando aqui, porque a Luana tá terminando de aprontar as coisas. Vamo lá. Sobre! Pô, mas que aniversário sem graça deu, hein? Tô depressiva conversando. Ah, sem graça não, pô. A gente gravou uma parada legal, vai ficar... Não, só não ficou pior porque tava com o Luan. E a gente já separa a grana pra fazer alguma coisa. E todo ano acontece a pica. Ano passado eu bati pro carro. Esse ano a Kéfera ficou doente. Tudo acontece. A Kéfera ficou doente essa semana? Não. Enfim, no início do mês, pô. No currículo... no currículo ela lá pra fazer... Dentro do cardiograma. Não contei não? Dezembro não. Não? Não. Obrigado, gente. Obrigado. Chegamos aqui no Andinho. Gente, eu vou marcar um 10 aqui no André porque o pessoal ainda não chegou. Daqui a pouco a gente vai lá pra coisinha. Vai de sacanagem. Já vi, já. Já vi todo mundo. Sacanagem, né? Tudo, 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 tudo armado. Tem que disfarçar, cara. Tem que disfarçar, cara. Tem que disfarçar, cara. Tem que disfarçar, cara. Tudo armado. Cargamento. Não, no caldo mesmo. Onde o caldo que eu nem ouvi? Não vi. Eu vi de lá, eu vi a foto da banderola ali. Eu falei, ahhh. Quando a Luana mandou foto, não sabe? Porque eu vi ali. Como車 tá aqui, se não tava lá. Não tem o dinheiro, né? A expense é uma morônia. Uhul. E ele falando lá em casa, poxa, está cheio de fome. Cheio de fome , quero embora. Eu nunca jusqu'ai ter uma surpresa, cara. Macei, cara. Ah lá, Nível é Duende. Uhul. Parece que nunca se ver um surpresa, cara. E eu vim botando pilha no carro, pô, teu aniversário caiu num dia 1.000, né cara, tu nunca comemora aí, merda, isso, sei o que. Golito ou fredo, moleque? Não, chama o Uber, não chama, não sei o que. Paulo já tava pronto um tempão e ele enrolando no carro. Ah, eu tava gostando. Era um palio branco? Ah, era um palio branco? Não, um gol. Não, um gol preto. Eu não vi esse gol passar. A gente também não ia. A gente parou antes. Feito lá. É, feito lá. Luana armou tudo, é mais de uma semana. Porra. Tem muito mais, muito mais também. Faço o tempo no tempo disso. Alô, você tem que ir no dia do aniversário dele e inventar alguma coisa, mas acabou que o que eu inventei foi útil. É, tinha que acontecer. Boa parada, tinha que acontecer. Tinha que acontecer de qualquer forma. É. Vem, gente, chega pra fora. Já cheguei, já. Tá escondido. Vem, ano novo. Vem, ano novo. Lácria. Oi. Não, relávio se eu não estou passando muito trabalho. Não tem problema não, meu irmão. E aí, um recorte? Vem, ano novo. Sobre aí. É só que vem assim, né? É? Show de bola. Tá gravando? Tô gravando. É que? Meu canal. Só vocês mesmo. É. 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 Ah, mas precisa matar não, cara? Que isso, velho. Aí, ó. Ganhei a camisa pra ele. Ganhei a camisa aqui. Ganhei a camisa e ganhei o meu pai. Tô com a roupa diferente. É, a primeira que eu tenho a camisa. É? Tô falando e me deu, falei, já vou com ela. Tô ficando suada, né? Agora eu não vou. Então, bora. Gravou em bom tempo. André tá falando aqui. Eu vou ajudar. Agora que todo mundo já chegou, né? Pá. Agora vem, André. Vem, André. Fala comigo. Ninguém não falou aqui. Pô, 33 anos de idade. Nunca teve uma festa com freio. Melinho. Desconfiei de algo. Eu desconfiei quando a Paola começou a enrolar muito. E falou que tinha uma amiga que era vindo pra uma confraternização em Jardim América. Não desconfiei. Nada. Mas, porra. Só era notícia. Que eu saiba. Né? Isso aí. Pô, demais. Tudo pra você. Gente, eu tentei o Vasco. Muito demais. E ele lá em casa falando. Pô, Lu, vai embora. Todo mundo na minha casa reunido. Ah, quase tá na zona aí. Todo mundo aí. Edita. A última vez que o Thiago apareceu no meu vídeo. Caralho, Edita. A última vez que o Thiago apareceu no meu vídeo. Foi falando assim, ó. Vou entrar na igreja bêbado pra cá. Lembra? Lá no Marcelo de Fátima, tu. Foi, foi. Luan. Já tô bêbado. Já tô bêbado. Tão na mão. Louco. Tão bem desde nove horas da música. Casamento, teu casamento. Esse é doido. Ei, Luan e o Marcelo em casa de boa, né? Jogando dardo. De boa, não. Bem louco. Bem louco. Bafo de cachaça na igreja. A mulher chegou lá. Vamos fazer um judeiro na casa do Luan. Vamos. Chega uma galada de cerveja. Chega assim. Não, vou tomar só umas três, quatro. Pra não entrar bêbado na igreja. Tomamos um engradado. O maluco levou, velho. Quero escold beat. Quero escold beat. Quero escold diferente. A gente foi jogando dardo na parede. Pô, uma loucura. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo a surpresa. Tá geral aqui. Todas as meninas ali. Manu no vice, como sempre. Ensai dia sete, hein? O que? Ensai dia sete. Lá do Luan. Ensai agora. É domingo ou é sábado? Sábado, pô. Sábado dia sete? Ó, em cima da árvore. Coala. Aí o lagar chegou. É a coala. Mó preguiça. Mó preguiça. Tendo pra dar um doze. Pá. Aí. Tem um bagulho aí, né? Já é, pá. Vou dar um doze. Tendo esse bagulho aí. Aí, pá. Deu dois. Ficou loucão, né? Olha a cacoala. Mó sede no bagulho. Cheio de sede. Pá. Não é, mano? Tem um rio ali. Vai tomar água no rio. Aí ela falou. Já é, pá. É a lagartixa. É. Aí ela foi no rio. Aí, nesse, ela contou com o jacaré, tá ligado? Aí o jacaré, pô. Como foi? Lacaixinha, colo vermelhão. Pá. É lá, pô. Deu pra dar um doze. Pá. Deu um doze ali com o koala. Tá gravando ele lá o koala. Pra dar um doze. Aí o jacaré, pô. Vou lá. O jacaré foi, mané. Aí quando chegou lá, mané. O koala, pô. O jacaré é como? O jacaré é o lagartixa. Tomou água pra cara. Bebeu água pra cara. Bebeu água pra cara. Bebeu água pra cara. Tomou água pra cara. Fale é o lagartixa. Fale é delizinha, quero vermelhão. Fale é felicidade, Fale e Feliciário éstateadade. Néééé. É big, é big, é big, é big, é big. É big, é big, é big. Ó, oi, oi, oi. 1, 2, 3, 2, 1 André, 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 André Tá na hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pro André, parabéns pro André Tá na hora de apagar a velhinha É coxinha, é bloquete O André, eu não apaguei seu gorro Camaro, porra! Não pediu um camaro, porra! Pediu logo um camaro, a gente foi tranquilo no pedido Não pediu um cavalo É pra pedir pra gente direita Você pediu um camaro ou um cavalo? Camaro Ah, então tá bom Não, mas eu passei o azul, o branco É, tranquilo O 2007, o 2012 Qualquer um pode ser também Porque você que tá sentindo aí que tiver um camaro velho lá na garagem Dá pra mim nessa porra aí Ai meu Deus Pocotó, pocotó, minhe co inha pocoto Pocotó, 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 pocotó Minhe me 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 Paola, a rainha do funk das antigas, olha. Minha aguinha, apocotó. Como é que é a perra? Amanhã nem levanta. Amanhã ela tá igual condô. É mesmo, amor? Não levanta amanhã não? Condô nas costas, condô nos braços. Olha aí, ó. Apocotó, apocotó. Vai, Fernão, dança aí, Fernanda. O que foi isso? Na dancinha do Havaí. De novo! Na dan, na dancinha. Na dancinha, na dancinha. Tua juventude, hein? Que época, hein? É na dan, na dancinha, na dan, na dancinha. Na dancinha, na dancinha do Havaí. Vocês três, ó. Na dancinha do Havaí. Aí ele fala que a mulher não saiu daqui. Na dancinha do Havaí. Na dancinha do Havaí. Tua adorava, né? Pode falar. Legal! Você tá lá pra ter filha. O que eu tô dizendo? Levanta a mão. Fica com esse tremendo. Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, Miguel. Socorro! Foi, era aquela assim. Dan, dan, dan. De novo, Vênix. Já tocou da revista. Tocou três vezes. Ela vai! A Vênix tá sabendo legal, hein? É, tudo é legal. Vai lá, Seren. A gente aprende. É. Já ganhou, Guto! De tabela. De tabela. De tabela. Velhote, 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 velhote. Velhote, velhote. Manela velhote. Velhote, velhote. Se fosse as amiguinhas dela dançando livinho, aí dançava. Dançava. Quadradinho e tudo. É. Se fosse com as amiguinhas, dançava, né? Fala aí. E eu vou te ensinar. Quero ver quem consegue, hein? É a decenação de Gera. A menina. Amanhã não levanta da cama. Vai, amor! Vai, cunhada. Passa, Lourão. Passa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passando. Vai, Cleiton. Bora, Cleiton. Bora, Cleiton. Bora, Jaycee. Vai, Jaycee. Vai, Jaycee. Vai, Jaycee. Vai, Jaycee. Vai, Jaycee. Vai, vai, vai. Vai, Jaycee. Vai, vai, vai. O Jaycee passou. O Jaycee passou. O Jaycee passou. Vai. Vai, Jaycee. Vai, Salim. Ih, desafiou, hein? Vai, 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 vai. Série-o! 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 Quero ver, vai, vai! Quero ver ele passar, vai! Guardou o celular, lá vai ele! Amanhã não levanta, vai, 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 vai! Travou, travou! Travou, travou! Meu Deus! Meu Deus! Olha, olha! Vamos meter o rolamento! Meteu jiu-jitsu! Ai, eu tô rindo muito, galera! Olha o joelho! Nossa, olha o joelho! Que veio do sul! Olha isso, mano! Olha isso, Nath! Olha o joelho dele! Quem é dessa época aí, comenta! Comenta agora! Luan, eu sou dessa época! Nossa, olha essa barriga! Tá toda vermelha! Não, filma isso! Tanto bater! Gente, comentem aqui! Biri da Nareba Grande! Olha agora que eu bati! Caramba, maluco! Tô se batendo! O bom é que a minha barriga dá pra cantar parabéns! O bom é que a minha barriga dá pra cantar parabéns! Tem que parar pra pensar, tem que parar pra pensar